Um estudante de 15 anos foi apreendido com uma arma de fogo de fabricação caseira dentro de uma escola em Joanésia. O objeto foi utilizado para ameaçar outro adolescente envolvido em uma confusão depois de uma partida de futebol. Gente do céu! Ai meu Deus! Chama a Gisele pra mim aí, Jairão, que ela vai contar sobre isso. É, Gisele, as escolas, os educandários são locais considerados por mim como sagrados. A gente tem uma memória boa dos professores, de quem ensina, mas ultimamente algumas coisas mudaram, né Gisele? Boa tarde pra você. Oi Nico, boa tarde. Pois é, algumas coisas mudaram, né? Outros tempos, essa confusão aconteceu na escola, lá no, na escola de, na escola estadual, perdão, Antônio Marciano e um dos envolvidos era um estudante de 15 anos que ele sacou uma arma, uma arma calibre 32 e começou a ameaçar o outro estudante da mesma idade que ele. E uns outros estudantes que viram toda essa situação, conseguiram separar os dois ali e eles foram levados para a diretoria da escola. Esta ocorrência, ela foi encaminhada, ela foi acompanhada pela polícia militar e também pelo conselho tutelar. Os dois adolescentes, um deles disse o seguinte, que eles dois já haviam um atrito no passado e que culminou nessa briga que aconteceu ontem à tarde. Já o adolescente que estava com a arma disse que não foi nada disso não, que eles tiveram um desentendimento ali no jogo de futebol na escola e que por isso então resolveu sacar essa arma e fazer as ameaças com este outro estudante. E ele disse o seguinte, olha Nico, que esta arma foi adquirida de um outro estudante do terceiro ano do ensino médio da mesma escola em troca de um aparelho de cigarro eletrônico. O estudante foi conduzido para a delegacia de polícia civil e a arma apreendida, que é uma arma calibre 22, que estava sem munição. Em todo caso, né Nico, quem viu ali a cena toda se assustou, né? Porque não vai imaginar que um estudante vai levar uma arma para a escola, que a arma vai estar sem munição, enfim. É uma situação bastante delicada mesmo. Coloca ali a comunidade estudantil, né? Um pouco assustada, um pouco ressabiada com essa situação envolvendo esses dois estudantes, Nico. Ah, muito trágico. A gente sabe que divergência acontece nessa fase da vida, né Gisele? Aliás, divergência acontece até que a gente permaneça vivo, né? Durante toda a vida. Mas uma divergência de uma partida de futebol não pode levar um jovem, né? Um adolescente de 15 anos a se preparar, pegar uma arma de fogo, né? Fazer uma ameaça, dizer que vai fazer isso e aquilo dentro de uma escola ainda. Ah, é muito triste. Muito triste. Obrigado Gisele Ferreira.